Vitai Saúde, olha, tudo pra sua saúde. Nutrição Clínica você encontra aqui. São centenas de produtos, um sucesso na internet danado. E é o maior varejista de curativos do Brasil. Aqui você está dando só uma ideia do que você encontra no site e fez tanto sucesso que agora tem loja física, Flávio. Loja física. Olha só que bacana, dá pra comprar pelo site, pelo telefone ou vem até a loja com estacionamento na porta. Vamos falar desse produto que muita gente procura e é um parceiro seu. Exatamente. Mapform da empresa Mulek. É um curativo pra prevenção de queloide. Pra quem faz cirurgias no seio ou a mulher que faz a cesárea. Pra usar no pós-parto. Muita gente procura. E não é fácil de achar. Sueco. Aqui você acha, tá vendo? Então olha só, acesse o site. www.vitaisaude.com.br Você recebe em casa, pode comprar pelo telefone. 011-5083-0551. Quer mandar um WhatsApp? Tá aí, ó, 975289312 é o WhatsApp. Ou vem até a loja do ladinho, ó, 20 metros da estação, Hospital São Paulo na rua. Rotone 710. Aqui você encontra tudo pra sua saúde. Vem. Tchau. Tchau.